Fala com o R$1,00 Fala com o R$1,00 Fala com o R$1,00 Fala com o R$1,00 Olha gente, eu não quero brincando no Power Tramp Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo no FF Se inscreve no nosso canal, tá? Abraço Então eu gostei de um pouco que eu falei do... Muito bacana Gostou? Que próxima Um desafio Estou Começando Burundi Obrigado Parc Vocês vão mudar a câmera. Aê, acabou!